Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é quarta-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube. Sem mais enrolação, confira as principais lives de hoje. Às 19h teremos a live em Casa com Sesc Música, com trio Manuela Freua e também Giovanni Tristace e Rafael Maranhão aqui no YouTube, a live em Casa com Sesc Música. À próxima, às 20h teremos a live de Natal com Bruna Flor aqui no YouTube às 20h. E aí vai vender essa live? Deixem nos comentários qual é a sua melhor live de hoje. Às 19h teremos a live com o grupo Sampop Brasil aqui no YouTube às 19h. Confira a próxima. Tiago Miranda às 19h30 com a sua live de Natal com Tiago Miranda aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Ainda teremos a live às 19h30, uma super live com Carreiro e Capataz com a sua live de Natal aqui no YouTube. Essas são as lives de hoje. E aí, acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E também ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, Juninho de Pegações Oficial. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri